Seu registro biomédico em terminal para tanto aperte o comando registar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação dos requerimentos. O deputado que subscreve e requer a V. Exª, nos termos do artigo 103, 3º, alineado ao Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Esportes, SESP, de Belo Horizonte, pedido de providências para que, ao longo do ano, sejam mantidas as atividades esportivas destinadas às crianças e adolescentes do município de Brumadinho. Quem subscreve é o deputado Mauro Tramonti. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Sr. Presidente, pela ordem, pode ser? Um minutinho, rapidinho. Sim, deputado. Sr. Presidente, quando nós fizemos esse pedido aí, esse requerimento, para a Secretaria Estadual de Esportes continuar aí as atividades em Brumadinho dessas crianças, o que ocorre? Muitas vezes o senhor sabe que as coisas começam todo mundo ajudando. Daqui a pouco, cai no esquecimento, as ajudas e os apoios começam a parar. Como hoje que eu coloquei no nosso programa, na Record, que a Defesa Civil teve uma época que ela solicitou que parasse a ajuda, que parasse a ajuda de donativos, porque tinha muita gente aí mandando donativos para Brumadinho. Hoje nós fizemos aí uma matéria em que menciona que as famílias estão precisando, acabou. Não tem cesta básica, está faltando comida para muitos moradores, alimentação, água, está faltando segundo os moradores. E isso é triste, porque no começo todo mundo começa a ajudar, ajudar, ajudar. Quando chegou aquele monte, aí a Defesa Civil falou, olha, para, que agora não precisa mais, tem muita coisa aqui. Mas só que ao longo do tempo, o que ocorre, Sr. Presidente? Ao longo do tempo, as pessoas param naturalmente de ajudar. Então, enquanto nós fizemos esse requerimento, que está sendo aprovado aqui agora, eu agradeço aos nossos nobres deputados, ao Zé Guilherme, ao Fábio também, ao Coronel Henrique, também ao presidente, que continue essa atividade esportista para as crianças lá. Isso é muito interessante, as crianças já estão abaladas psicologicamente, e a gente sabe que tem muitos voluntários. E trabalhando desse jeito essas crianças no esporte, ajuda essas crianças com certeza. Por isso, é o único e exclusivo fundamento desse requerimento, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu concordo plenamente com Vossa Excelência, e é um fator, o esporte, é um fator muito importante. O esporte congrega, o esporte é lazer, e o caos que a cidade vive, afinal de contas, são 300 mortes. É uma fatalidade descomunal. Então, todas as atividades em que possamos trazer um alento ao povo de Brumadinho, e o esporte é isso, o esporte é isso, ele traz um lazer, ele traz uma alegria, principalmente para as crianças, é necessário que se continue, sim. E esta comissão aqui irá, de forma muito forte, cobrar isso do seu requerimento, deputado, para que seja implementado, sim, essa atividade de suma importância para aquele povo que está passando por um momento terrível na vida deles. Obrigado, Sr. Presidente. Pela ordem, Sr. Presidente. Só para registrar que, no próximo sábado, na cidade de Viçosa, na nossa zona da mata, eu estarei presente lá, Sr. Presidente Zé Guilherme, na final do Campeonato de Futebol das Torcidas. É um campeonato, é o mais disputado e o mais bem organizado lá da cidade de Viçosa. O empresário deputado Mauro Tramont está perguntando se eu vou julgar? Não, eu vou, a princípio, vou torcer, vou integrar lá a equipe que estará na torcida e, principalmente, Sr. Presidente, reforçar as palavras de V. Exª do esporte, sempre como integração social, a juventude, a juventude estando no esporte, estará fora das drogas, estará reforçando os seus laços de convivência social, vão desenvolvendo cidadania e, sobretudo, um valor que hoje é tão demodê, deputado Mauro Tramonti, que é a disciplina. Durante anos, no nosso país, a disciplina ficou relegada a segundo plano como se fosse coisa arbitrária de um pretenso regime militar. E eu, como coronel do Exército, com 30 anos de serviço nas Forças Armadas, eu sei o quanto a disciplina é importante na formação dos nossos jovens. E o esporte é uma verdadeira escola de disciplina. Então, gostaria aqui de registrar e de convidar toda a população de Viçosa para que, no próximo sábado, no período da tarde, assista lá a final do torneio de futebol das torcidas. Está ok, Sr. Presidente? Muito obrigado. Obrigado, deputado. O deputado que subscreve e requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhado à Federação Mineira de Futebol, pedido de informações para que essa se posicione a respeito da viabilidade de realização de partidas, de jogos amadores preliminares às partidas do Campeonato Mineiro. Quem subscreve é o deputado Fábio Avelar. Vai caminhar, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em 2016, Sr. Presidente, eu entrei com um pedido junto à Federação Mineira para que voltasse as voltas dos jogos preliminares nos Campeonatos Mineiros, principalmente no interior do Estado. A gente sabe da dificuldade que era grande de uma preliminar no Mineirão. Já participei de vários preliminares, como jogador, como também desportista e esportista. A gente sabe da dificuldade, mas no interior faz muita falta hoje, Mauro, Coronel Henrique e Sr. Presidente, um jogo preliminar. Ajuda a levar o público ao estádio. Então, eu posso dizer isso com toda segurança, que na minha cidade de Nova Serrana, o serranense está disputando o modo 2 do Campeonato Mineiro e hoje se encontra até na colocação favorável para subir a elite do Campeonato Mineiro. Lidera com a pontuação de 13 pontos. E, no sábado, eu estive no campo e o público pedindo que se faça um jogo preliminar antes da partida. Então, esse requerimento meu para a Federação Mineira é para que responda um ofício encaminhado por esse deputado há praticamente três anos atrás, para que voltem essas partidas de futebol, esses jogos de futebol, essas preliminares antes das partidas do Campeonato Mineiro. Principalmente aí do módulo 2 e também do jogo do módulo 1 no interior. Então, o meu pedido é esse, presidente, espera aí que a Federação Mineira se manifeste, para a gente poder voltar até essas partidas preliminares antes dos Campeonatos Mineiros. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Eu concordo com a vossa excelência, deputado. Só um minuto, coloco. Concordo com a vossa excelência e sei da importância dos jogos preliminares, principalmente até para a juventude da cidade, que tem uma oportunidade de participar de um evento, que no jogo de fundo é um futebol profissional. É até um aprendizado para eles, encontrar a torcida e encontrar um ambiente de futebol profissional. Será encaminhado e acredito que a Federação irá nos posicionar rapidamente. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Gostaria aqui, muito bem lembrado pelo nosso deputado Mauro Ultramonte, registrar a morte de dois esportistas, de renome. O jogador Coutinho, que foi um fenômeno junto com Pelé, na época de ouro do futebol brasileiro. A maior dupla do futebol, que era Pelé e Coutinho, faleceu, e de um dirigente também esportivo, muito polêmico, mas que um nome muito forte também no futebol brasileiro, que foi o Eurico Miranda. Então, queremos registrar, condolência às famílias, e aqui a Comissão do Esporte, e estamos registrando, como muito bem lembrado pelo nosso deputado Mauro Ultramonte, a morte desses dois esportistas. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do público, convidados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto